Prince of Persia The Lost Crown, o jogo que tá pra sair aí do novo título do Prince of Persia, que é o título de Metroidvania, que tá pra sair logo em breve agora, em janeiro de 2024, e é o título que volta ali bem aos Prince of Persia clássicos mesmo, que era um side-scrolling, entretanto adicionando elementos de Metroidvania. Eu fui convidado pra jogar algumas horinhas do game pela Ubisoft, eu já tinha jogado um pouco do Prince of Persia lá na BGS, e o que eu vi lá eu gostei bastante, eu pude jogar mais um pouco, que contempla um pouco do que eu joguei na BGS, mas com mais coisas também, e cara, minhas expectativas com esse jogo são muito positivas, desde a época que eu joguei na BGS, isso só se confirmou, ele tem tudo pra ser um excelente Metroidvania, e eu vou comentar sobre ele aqui no vídeo de hoje. Então, o Prince of Persia The Lost Crown é um jogo que se passa ali, né, no universo do Prince of Persia, a gente controla o nosso personagem, e a gente começa no meio de uma batalha ali, acalorada e tal, e a gente tem uma cutscene sendo apresentada com diversos personagens que compõem o nosso exército. A gente vence essa batalha, e a gente é condecorado ali pela rainha, só que algo acontece essa noite, o príncipe acaba sendo sequestrado por uma das pessoas, como se ela fosse uma traidora, e é levada pra um outro local, onde nós seguimos junto com aquelas pessoas que estão no nosso exército, são vários personagens, A gente vai pra esse local, descobrir o porquê que ela levou o príncipe pra lá, e o que que tá acontecendo naquele local. Ao chegar nesse local, a gente descobre um pouco sobre a história do jogo, que na verdade é algo estranho que tá rolando, porque um exército que foi enviado pra esse local, já está ali como se tivessem falecido há muito tempo. E a gente começa a descobrir que o tempo ali é meio estranho, e que as coisas não se passam no tempo normal, pelo menos. E aí a gente vai andando pelo jogo, bem, e o combate do jogo, ele funciona de uma maneira bem tranquila de se aprender, a gente tem o ataque e a gente tem o parry. O parry executando o tempo correto, a gente causa um dano bem forte no inimigo, ou consegue, por exemplo, quebrar a postura do inimigo. Alguns inimigos tem um ataque tipo carregado, que brilha o amarelo, que ao realizar o parry, você dá um outro ataque, contra-atacando ele, causando muito dano. O jogo também tem um sistema de combos, onde, por exemplo, a gente segurar pra cima e bater, o inimigo vai ser lançado no ar, a gente pode combar ele no ar, bater, jogar no chão, ou abaixar e atacar, né, causar rasteira. A gente também tem a esquiva, que a gente consegue passar por dentro do inimigo, e pra alguns inimigos isso é bem útil pra chefes. A gente também tem uma espécie de barra de especial, que fica lá embaixo, que ao a gente segurar o R2 e o quadrado, ou o triângulo, a gente pode equipar até duas habilidades, que elas vão enchendo conforme ou você dá parry nos inimigos, ela enche mais rápido, ou simplesmente atacando os inimigos também, ela enche, você consegue dar um ataque especial. Isso é muito bom pra eliminar grupos de inimigos, às vezes, que podem ser bem complicados, e óbvio que na luta de chefes isso aqui ajuda bastante também. O jogo, ele possui uma progressão estilo Metroidvania, então a gente tem um mapa ali de Metroidvania, a gente pode comprar mapas, ou seja, né, a área vai sendo desbloqueada conforme a gente anda. Mas, a gente pode comprar mapas de algumas áreas, então a gente já consegue ter ela pré-desbloqueada, pra saber mais ou menos ali a localização. O jogo te permite jogar de duas formas o mapa, a primeira é a guiada, onde ele vai te mostrar os pontos que você tem que ir, vai marcar no mapa, por exemplo, áreas que você não consegue passar, você só pode passar depois que você conseguir alguma habilidade, por exemplo, né, clássico de Metroidvania, ou você pode tirar essa exploração guiada, pra você, né, simplesmente descobrir por conta própria. Eu joguei com ela da forma guiada, porque como eu tinha tempo limitado, eu não queria ficar muito tempo perdido, eu queria ver mais o que o jogo tinha pra oferecer. Mas, é óbvio que eu vou jogar, provavelmente no estilo ali, mas sem ser guiado, que eu acho que é mais divertido, pelo menos. O jogo apresenta sessões de parkour, mas basicamente sessões ali que você tem que pular e escapar de armadilhas, né, o personagem consegue dar wall jump, ele vai pulando nas paredes, então você consegue quicar em paredes, etc, né, e você utiliza ali essa movimentação, e até algumas habilidades do personagem, pra poder conseguir atravessar alguns trechos do mapa, que existe um pouco de precisão e parkour. Eu quero ver, que mais pra frente eu acredito que vai ter aqueles trechos bem difíceis, que são ali necessários, realmente, a gente fazer um parkour brabo no jogo, e eu acredito que muitas habilidades vão combar isso aí, né, e falando em habilidades, eu desbloquei algumas habilidades aqui, mas que é óbvio que ainda tem muitas mais habilidades, tem áreas que, por exemplo, eu não consegui acessar no game, por causa que eu ainda não tinha essas habilidades, né. Então, uma delas é o arco e flecha, que é uma das primeiras que a gente pega, né, e a gente utiliza o arco e flecha também pra derrotar inimigos à distância, mas também pra ativar alguns puzzles, tem tipo uma plataforma que é uma planta que eu preciso utilizar o arco e flecha, tá, e depois eu peguei o dash, que é uma habilidade geralmente clássica de Metro de Venice, que eu consigo pular e realizar um dash, isso aí me permite alcançar plataformas mais distantes e alcançar locais que eu não tinha conseguido lá no começo do jogo. O arco e flecha, ela tem uma habilidade que ele se transforma num chacrã, e esse chacrã serve pra você ativar algumas coisas, pra resolver puzzles ou até pra cruzar o mapa, né, isso daí você ativa às vezes plataformas, etc, utilizando chacrã, e ele também serve até pro combate, porque ele vai quicando, né, em paredes ali, ele mostra a trajetória que ele vai quicar, e você consegue acertar alguns inimigos, dependendo da distância aí. O jogo, ele possui as árvores, essas árvores servem pra você ou recuperar a sua poção, né, e os itens ali que você tem, mas também isso faz os inimigos renascerem. Entretanto, até onde eu vi ele não tem elementos souls-like, a única coisa é isso, quando você vai no checkpoint ou você falece, os inimigos renascem. Mas quando você falece, por exemplo, você não perde ali os seus itens que você precisa buscar, né, volta pra buscar, no caso, os cristais que servem pra você comprar as coisas, e você também não faz upgrade no personagem, assim, tipo, não existe status, tá, Então, o jogo também não tem esses elementos de RPG, mas você utiliza, sim, esses itens pra várias coisas. Você tem uma área principal, que é a hub do jogo, e mais à frente, a gente desbloqueia o fast travel pra ela e pra outros pontos do mapa. Esta hub, você pode utilizar ali os seus itens, os seus recursos, para comprar algumas coisas. Você pode comprar os amuletos, e os amuletos servem, basicamente, para dar o status pro personagem, aumentar o dano no ar, reduzir o dano que você vai levar, e ter vários efeitos. Os amuletos ocupam slots, então, você tem slots, e você pode aumentar esses slots de amuletos. E aí, eles vão dar efeitos adversos, e você vai equipar o que é melhor pro seu personagem. A gente pode comprar, também, upgrade de poção, e também upgrade do efeito da poção. O upgrade de poção vai aumentar a quantidade de poção que você começa com, e, né, vai aumentar, também, o outro upgrade, a quantidade de vida que a poção vai curar. Mais pra frente, também, somos apresentados à ferreira do jogo, onde a gente pode fazer upgrade, também, nos amuletos, e na nossa arminha aí, melhorando o dano dela. Então, a gente tem uma hub central, que vai mostrando várias coisas. Outra coisinha que a gente tem, que é um recurso gastável, que são os fragmentos de memória. Os fragmentos de memória, é, basicamente, um item que aparece ali no canto esquerdo, junto com a sua poção, onde, ao você apertar o botão pra baixo, ele vai criar uma marcação, caso tenha algum baú, ou algum item que você não possa pegar naquele momento. Ele vai ficar marcado no mapa, pra você poder voltar depois pra pegar. Isso é bem legal, bem interessante, não precisa ficar anotando nada, né? O jogo também possui algumas sidequests que você pode fazer. Eu peguei uma, que eu tinha que derrotar ali, tipo, o resto do exército de um cara, e com isso, eu ganhava algumas coisas. Uma dessas coisas que eu ganhei, é o fragmento de pétala, que a gente pode comprar também. E fragmento de pétala, basicamente, ao juntar quatro, você aumenta o seu HP máximo. E essas sidequests vão te recompensando de diversas formas ali, que os NPCs vão te dando. Eu achava que o Prince of Quest seria um jogo difícil, mas, né, a dificuldade dele estava na build que eu joguei antigamente, que não tinha seletor. Nessa build tem seletor de dificuldade, eu joguei no normal, ele apresentou uma boa dificuldade. Mas você pode colocar no mais fácil, você pode até regular dano, essas coisas. Então, ele não vai ser um jogo, a princípio, com um nível de dificuldade padrão, e sim vai se ajustar aos variados tipos de jogadores aí. Então, não esperem um jogo totalmente desafiador. A não ser que você queira jogar os modos mais altos de dificuldade. Mas bem, Prince of Quest é um bom jogo. Até aqui, cara, eu joguei, tipo, mais de cinco horas esse jogo, se for somar ali com o tempo que eu fiquei jogando na BGS. E o jogo só me deu ótimas impressões. O combate dele é muito bom, muito fluido. A movimentação do personagem pelo mapa é muito fluida. Até pra você esquivar de espetos, espinhos que tem no mapa, né, o personagem deslizando. Tudo funciona com uma forma muito precisa, funciona muito bem. Os chefes, os inimigos são bem bacanas. Cada trecho do mapa possui uma característica. Então, tem áreas de esgotos, áreas de floresta, a área própria ali daquele castelo que a gente vai. Chefes diferenciados. E cada área você é apresentado a tipos de inimigos diferentes. Então, mudou uma área, você já começa a ter novos inimigos com mecânicas, formas diferentes de te atacar sendo apresentados, visuais sendo apresentados, formas de combar ou até soltar magias. Cada área possui inimigos bem diferentes. Eu gostei muito disso. Se isso se mantém até o final, cara, muito legal. Fora as habilidades que eu ainda quero ver. Ainda tem várias habilidades pra desbloquear no game, que eu não pude desbloquear devido a nenhum tempo que eu joguei. Então, guys, o Prince of Quest pra mim, eu só tenho elogios até agora. É um jogo excelente, muito bacana e tem tudo ali repetindo pra ser um dos melhores Metroid Vênus que a gente vai ter aí lançando, cara. Se eles mantiverem o ritmo certinho, as habilidades sendo maneiras e tal, até o final, cara, ele vai ser um jogo muito legal. É previsto que esse jogo tenha mais ou menos 18 horas, 16 horas de duração ali. Então, assim, eu não cheguei a jogar nem a metade, eu acho. Mas foi o bastante pra ver muito desse jogo e me sentir confiante que eu quero jogar ele e que eu quero trazer uma review pra vocês assim que o jogo sair ou puder fazer a minha análise, tá? Mas é basicamente isso daí que eu tenho pra falar sobre o Prince of Persia The Lost Crown. Espero realmente de coração que esse jogo dê certo, porque ele é mega divertido. E é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô, até a próxima. Tchau, tchau.